Olá pessoal, gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje eu vim aqui em um lugar bem longe de onde eu moro, né? Só para mostrar para vocês, pessoal, essa coisa linda. Olha, outro dia eu ia passando, né? E vi essa árvore maravilhosa desse jeito, gente, toda florida. Diga se não é a coisa mais linda de Deus. Para quem não conhece, né? Essa aqui é a cássia, a cássia amarela, também conhecida como chuva de ouro. E também, pessoal, ela é conhecida como cachos de ouro. Olha, realmente, gente, os cachos de flores dessa árvore é muito bonito, gente. E aí devido, né, a coloração das flores, que são bem amarelas, ó, os cachos de flores são enormes, gente. E por isso ela ganhou aí também esse nome de cachos de ouro, né? Mas o nome dela mesmo é a cássia amarela. E o outro nome mais popular dela também é chuva de ouro. É muito bonita, né, gente? Olha, eu não poderia deixar aí de estar registrando essa linda árvore, né? Toda florida para mostrar para vocês. Diga aí nos comentários se você já conhecia essa árvore, né? A cássia amarela. Olha como é lindo, gente. Gente do céu, quando eu vi essa árvore, meus olhos brilharam, né? Brilhou de tanta alegria, porque é muito bonita, pessoal. E tem muita abelha, gente. As abelhas gostam, né? Deve ser, deve ter um necta bem doce essas flores. Mas olha que coisa mais linda, pessoal. Essa aí é a cássia amarela. Uma árvore de belo poste, né? Ela chega a crescer, gente. A cássia, ela cresce de 6 a 8 metros de altura, tá bom? Olha, é uma árvore muito usada aí no paisagismo, né? Ela é originária da Índia. Da Índia, Sri Lanka. E seus frutos não são comestíveis, tá bom, pessoal? É uma árvore de fácil cultivo. Ela é plantada através das sementes, né? Gente do céu, é muito lindo demais. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje mostrando para vocês essa beleza, né? De árvore toda florida, a cássia amarela. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um joinha para estar ajudando o canal. E meu, muito obrigada a todos, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique aí com essa imagem maravilhosa da cássia amarela. É muito lindo, gente. Presente de Deus mesmo.